Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite para você e para toda a tua família. Chegamos mais uma vez aqui pelo nosso canal Pastor Gilvan Marques, orações. Para mim é um prazer enorme estar com você mais uma vez nessa noite abençoada. Eu quero primeiro pedir para você deixar seu like, seu comentário e deixar também o seu pedido de oração. Eu quero estar orando pela tua vida, entregando sua vida na mão de Deus e declarando que Ele vai mudar o quadro na tua história. Fecha teus olhos aí e ora comigo. Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, venha nos proteger, nos blindar, nos guiar. Senhor, nos abastecer, neutraliza todo ataque espiritual, toda ação contrária sobre nossas vidas. Meu Deus, vem fortalecer não só nossas vidas, mas de todos os nossos parentes. Vem guardar todos, meu Pai. Nesse instante eu te peço pela vida, meu Pai, das missionárias, dos pastores. Eu te apresento, meu Pai, as administradoras deste canal. Venha abençoar todas, meu Pai. Eu te peço e já declaro sobre essas vidas uma bênção. E que essa bênção seja recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Amém? Deus possa te abençoar poderosamente nessa noite. Onde você estiver, seja impactado pelo poder de Deus. Amém? Uma excelente noite para você. Logo mais 22 horas. Aguardo você na nossa grande campanha. Fica na paz, bom descanso. Que Deus te dê uma noite aí onde você possa recuperar todas as energias que você gastou neste dia. E que possa ser feliz acima de tudo. Fica na paz.